Toma-nos, vai! Aceitou de novo Chama, chama, chama no piso Chama, vai! E assim, ó Quando eu toque esse solinho As meninas se empolga Quando eu toque esse solinho As meninas se empolga Quando eu toque esse solinho As meninas se empolga Tá cerveja, tá cachaça, tá espinha Tá sursa tia E elas vão brotar na frente do paridão Elas vão brotar na frente do paridão Elas vão brotar na frente do paridão E elas vão brotar na frente do paridão E elas vão brotar na frente do paridão E elas vão brotar na frente do paridão Toma-nos, vai! E essa é minha, hein? Quando eu toque esse solinho As meninas se empolga E elas vão brotar na frente do paridão E elas vão brotar na frente do paridão E elas vão brotar na frente do paridão E elas vão brotar na frente do caretão Chama, 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 chama outro piseiro Que seu ovo ele é santo Se a morte é miserável Se a morte é miserável Se a morte é miserável